Nunca aconteceu, sei lá, o proprietário ficar puto com você... Cara, isso é muito interessante, né? Porque na veterinária muitas pessoas reclamam disso e muitas pessoas reclamam de tutores. Só que graças a Deus, eu acho que por conta da maioria dos meus clientes serem pessoas que gostam de bicho e que me acompanham, tipo, eu tenho uma experiência muito gostosa, tá ligado? Tipo, eu vou atender a pessoa, ela é super simpática, tipo, ela realmente... Você pega o cliente, é isso que você tá me falando aqui. Não, 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 de jeito nenhum, isso aí não dá, não tem como misturar, que dá merda. Eu tô brincando, tá ligado? Não, é lógico. Mas, não, eu sempre sou muito bem recebido, então, tipo, e também acho que o importante do veterinário é você se dedicar ao bicho, sabe? Eu acho que quando dá problema é muito, por exemplo, em hospital que tem muitos veterinários, aí acontece alguma coisa com o cachorro e a pessoa acaba descontando até em qualquer um. É. E nem... A gente vê, né, até a gente saiu na porrada. Com certeza. É, teve um vídeo que eu recebi aí do... Eu sigo umas páginas de denúncia veterinária. É, o cara atirou no... É, eu acho que era o veterinário, ele tá... Olha a brisa, né? O veterinário tava atendendo, o cara foi lá reclamar, daí o cara pegou, acho que foi pra cima do veterinário e tentou dar dois socos. Aí o veterinário sacou a arma e, mano, matou o cara. Bizarro, né? O veterinário do Texas, né? Burnout, o bagulho, o cara tava ali, é da loucura. É, pelo menos ele não se matou, né? Matou o... É, burnout normalmente é reversa. Reverse burnout. Bom, o cara tava ali na pilha, né? Meu, sei lá, é uma legítima defesa, você pode contestar ou não, né? Porque não foi mão contra mão, mas vai fazer o quê? É, mas não, eu acho que tava bem errado ali. Tá todo mundo errado ali. Ele enfiou uns cinco tiros no cara, né? Não foi pra parar, tá ligado? É, senão o cara já tava... Ele tava pancada e aí ele descarregou tudo ali na hora. Puta que pariu. É, doideira, né? Não, mas graças a Deus nunca aconteceu nada parecido comigo, não tem nem porte de área. Por isso que ele só tem experiências gostosas com os clientes, que ele vai pro 38, ele já chega assim, né? Chega lá, ó. Ó o meu CRMV aqui, ó. É o nome do calibre ali. É, mas isso é interessante porque, meu, eu conheço muita gente que reclama realmente de proprietário e eu, meu, eu tenho uma relação muito tranquila. Tipo, é bem de boa. Eu já ouvi falar que tem até, não sei se matérias, mas partes de matérias que ensinam a comunicação com o tutor. Então deveria ter, né? Mas não tem na facul. São cursos à parte, sabe? Eu já vi palestra disso. Ah, então é alguma coisa assim. É, mas na grade curricular, tipo, não tem nenhuma matéria específica disso. E deveria ter, porque é uma das principais partes, né? Porque você trabalha, 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 mas você tem que se reportar depois. Se você não souber se comunicar... É, você tem que saber passar a informação pra pessoa, às vezes uma informação muito emocional, ou às vezes uma informação muito técnica, né? Com confiança. Você dá a medida lá pra pessoa, a pessoa vai e faz tudo errado mesmo com a medida, né? Total, total. E se você não sabe se expressar, tem a questão também da pessoa não gostar do seu atendimento, né? Ou não entender e te culpar depois. Exatamente. Então deveria, deveria ter. Principalmente na parte de comunicar o óbito do animal. Porque quando você se forma, você vai atender e o animal morre. Aí você fica, e agora? Como que eu falo pra pessoa que o animal faleceu, né? O negócio aprende na marra, mas... É, e cada dia mais o animal é um membro da família. Total, todo mundo sofre, todo mundo sente. Não, e pra você passar uma notícia dessas, às vezes, né? É pesado. É pesado. Às vezes tá a família toda, tá tipo, meu, eu já vi lá na Lê, tá tipo o pai, a mãe e a criança, tá ligado? Os três, mano. Sim. É tensa. Essa é a parte ruim na veterinária, viu? Se tem uma parte ruim na veterinária, é essa. Morte dos bichos. É, morte dos bichos. É, total. Eu nunca gostei, por isso que eu nunca consegui. É, porque é muito legal trabalhar com o bicho, meu, você fica felizão e tal, mas quando você perde o paciente, é uma pancadinha que vem. Tanto de perder o bicho, eu ouvi o Ale falando esses dias, né? Tanto no fato de quando você perde o bicho e quando você tem que dar a notícia pro tutor. São, tipo, dois momentos ruins, tá ligado? Um é a frustração de você ver que não deu certo e o outro você precisa contar e, tipo, confortar o tutor. É a parte complicada. Se tem coração fraco, não trabalhe com clínica, mas pode fazer veterinária. Verdade, até porque veterinária não trabalha só com clínica, né? Exatamente.